Então, tô aqui na concentração, que a gente já vai entrar no dia da manhã, mas vamos pro fim, a próxima escola. A galera aqui da comissão de frente, concentrado, tem mais gente. A gente aqui, já alegórico, preparando já pra entrar, detalhes dos pilares aqui, tô arrondando, mais gente, nossa concentração, esperando agora o que dá, gente, pra colocar mais gente. E essa é a última escola de chama da noite, de desviar de fundo. Vai tirar o seu coelho da cartola aí. Tchau. 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 Tchau.